A CIDADE NO BRASIL Se você visse os cadáveres? Como estavam os corpos? Nunca vi nada como isso na minha vida. Eu vi uma boa quantidade de cadáveres. Já ouviu falar de gente que morre no deserto da Zerricânia só por causa do calor? Esses cadáveres vieram direto dessas histórias. Os cadáveres foram enterrados? Onde? A ordem era para queimá-los. O nosso médico deveria dar uma olhada antes. Fale com ele. Ele está nas docas agora. Verei o que posso fazer. Nós pagamos? Os rapazes e eu juntamos o que tínhamos para uma recompensa. O vento está se guilando. Sim? A chuva purificou. Você parece familiar. Você é o médico. Com o que posso ajudar? Estou investigando os guardas mortos. Ouvi dizer que você fez as autópsias. Os amigos deles te contrataram? Que bom. Fico feliz em ajudar. Encontrou alguma marca de garra nos cadáveres? Presas, não. Garras, não exatamente. Só arranhões. De unhas, provavelmente. Das suas aventuras com prostitutas. O último cadáver. Onde ele foi encontrado? Em um beco junto à rua que vai das docas ao distrito dos bordéis. Alguém o deixou lá no meio da noite. Preciso examinar aquele local. Ouvi dizer que os corpos foram dissecados. Você também acha que uma fera os matou? Eu não. Os corpos foram desidratados, mas quem sabe tentaram pegar um mago que lançou um feitiço horrível sobre eles. Foi desidratação? Não exatamente. Embora eu não saiba ao que comparar isso. Obrigado. Tenho que ir ver o local onde foram encontrados. Boa sorte. Valeriu a fortuna na Zerricânia. Anda! Boa sorte. Porra, carpeado! Corpos foram encontrados aqui. É melhor procurar por pistas. Algo estranho. Um cliente esperto velado... Cascos, certamente. Um cavalo. Não conheço cavalos que andem sobre duas patas. Olá, meu caro. Que prazer. As evidências apontam para a Kate aleijada. Frasco de perfume vazio. Caro. A vizinhança é meio pobretona pra isso. Que aguaceiro! Ele consertou pra você? Não. Isto... Não é normal. Onde estou? Está tudo bem? Eu... Eu... Eu estava na casa. Naquela? Eu... 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 Eu estava na casa. Eu... Que aguaceiro! Vamos lá. O que ele faz aqui? Você é idiota. Não dá pra ver que é um bruxo. Deve estar procurando alguma fera. Dê-nos uma moeda. Que o fogo eterno nos proteja. Que faça os monstros se cagarem. Quem é você? Já ouviu falar em bruxos? Você veio me matar? Não sei. Quero conversar primeiro. Por que você matou os guardas? Eu fui descuidada. Deixei que me pegassem de surpresa. Eles queriam me matar. Tive que me defender. É isso? Não há uma história de amolecer coração sobre o ódio que os humanos sentem por tudo que é diferente e estranho? Eu não costumo mentir. Também não mato sem razão. Precisa entender. Não posso deixar acontecer novamente. Sim. Eu vi que queria me matar logo que entrou. Não posso deixar acontecer novamente. Não posso deixar acontecer. Eu vi que o quadril não estava a acontecer. Digue algo assim. Eu sirvo o fogo eterno. Eu sirvo o fogo eterno. Os guardas foram mortos por uma Sucubo. Sucubo? Em Nove Grade? Como? Que a luz do fogo eterno proteja a cidade. Deve ter apagado algumas vezes. Seja como for, a Sucubo está morta. Eis a prova. E aqui está sua recompensa, como prometido. Passar bem. Passar bem.